Muito bem, Nova Iorque, vamos para Nova Iorque, Caio Blinder, bom dia, a primeira-ministra ganhou, mas não levou, um abraço, Caio. Bom dia, José Val, até que eu acertei ontem na minha previsão, disse que ela ia segurar as pontas, segurou no sufoco, ela saiu em primeiro lugar, o Partido Conservador, sem maioria de votos, mas acabou de sair o anúncio que ela vai montar uma coalizão informal, um remendo com um pequeno partido da Irlanda do Norte, para ter uma maioria funcional no parlamento. O nome dela é Tereza May, os trocadilhos são imensos na Grã-Bretanha. Tereza May, Tereza Mayby, Tereza talvez, e nas manchetes dos tabloides, Tereza Desmey, Tereza Desânimo, né, Desmey é Desânimo. A gente não sabe quanto tempo ela vai aguentar no poder, foi um fiasco para ela realmente, ela não precisava ter convocado a eleição, ela convocou para ter um mandato forte e estável nas palavras dela, e está trazendo fraqueza e instabilidade para negociar com os europeus o divórcio do Brexit. Talvez em breve nós tenhamos uma outra eleição, né, isso é regime parlamentarista, então, se ela não consegue funcionar no parlamento, lá não tem impeachment. Sim, Caio. Se a campanha tivesse durado mais duas semanas, talvez os trabalhistas tivessem ganho. Teria a ser um pavor também. É, Caio, curioso que quando ela chamou as eleições, parecia um golpe de gênio, né, que era o momento... Todos nós achamos que era golpe de gênio. Ela ia ter uma maioria absoluta, tal. Aí, como a política é surpreendente, quais são os fatores, Caio, que podem explicar que aquele golpe de genialidade política, parece um Churchill de saias, deu tudo errado? Eu tenho a impressão que é o medo do inglês. Aqui eu brinco que nos Estados Unidos tem o Churchill do Twitter, né, que é o Trump. Agora tem o Churchill. Vem cá, eu tenho a impressão que o medo está tomando conta da Inglaterra. Tá, eu acho que é o seguinte, não foi o Brexit, o fator mais... Muitos jovens votaram dessa vez, eles não tinham votado no referendo. Eles votaram de vingança, né, no Partido Trabalhista. Eu acho que o fator foi realmente uma campanha melhor, por incrível que pareça, do Jeremy Corbyn, que é um eterno, um ex-pé de Lula, né, tá lá, 50 anos, fazendo campanha, fez uma campanha autêntica e, obviamente, demagógica, prometendo reverter a política de austeridade do governo da May. E o fator principal, acho que foi esse, ela quis projetar força e segurança. Isso é um Churchill, e ela não é um Churchill, né, esse foi o problema essencial. Existe essa banana que está se dando ao establishment em todas as partes do mundo, como foi a eleição do Macron, mas foi uma banana positiva, no caso aqui da Grã-Bretanha, ela pisou na banana. Então, acho que o fator principal foi, no final das contas, foi a campanha que ela realizou, que foi um fiasco, foi um erro de cálculo fraguloso. E a segunda vez consecutiva que isso acontece, para terminar, lembrando que o antecessor o David Cameron, conservador, convocou um referendo sobre o Brexit, também porque ele quis convocar achando que ia dar certo. Aí ele perdeu, ele achou que ia ganhar, teve que renunciar, e agora esse segundo fiasco entre os políticos conservadores. Ok, Caio, bom dia, bom trabalho para você. Bom dia.